Aí galera, agora eu vou mostrar pra vocês onde é que eu coloquei o motor, ó o motorzão tá aqui ó Aí eu fiz essa máquina aqui, pra poder colocar esse motor Essa aqui eu fiz com o mancal dos dois lados, ó Coloquei o mancal dos dois lados, vou mostrar pra vocês aqui por que Coloquei um mancal aqui, que é acionado por essa, esse conjunto de cantoneiras aqui E coloquei o outro mancal aqui, ó Tá vendo? O outro tá aqui, por quê? Porque eu vi no canal do Gessé, aí do canal Febre da Madeira Que um eixo desses aí, ó, de 30 milímetros, ele tinha, ele partiu Então eu achei por bem botar mancal dos dois lados pra poder aumentar a segurança, né, do eixo Pra não correr o risco do eixo quebrar E essa máquina aqui, ó É mais ou menos o mesmo esquema, ó Eu cortei os tubos, tubo de metalom de 60 por 60 com 1,40 de altura 1,40 de altura Fiz ela com 1 metro de largura, né Pra poder cortar toras de 80 centímetros de diâmetro O sistema de elevação dela aqui, eu fiz um pouco diferente, tá vendo, ó Sistema de elevação eu fiz com corrente de moto, tá vendo, ó Corrente de moto Que tá ligada no pinhão aqui, ó E aí por fora eu botei uma coroa Esse pinhão está interligado a um pinhão do outro lado lá, ó Aí aqui eu tenho uma coroa Inclusive essa coroa aqui ficou um pouco pequena Tem que botar uma coroa maior E ali ela tá ligada nessa manivela aqui pra poder levantar o sistema E aí é isso aí O sistema do motor ali A forma como o motor vai ser acionado Bom, ele vai funcionar, vai andar em cima desse carrinho aí, ó Tá vendo, ó Aí quando ligar a correia vai tá frouxa Eu vou instalar uma alavanca aqui E essa alavanca, eu vou abaixar essa alavanca Quando eu abaixar a alavanca, ela vai fazer isso aqui, ó Vai puxar o motor pra cá E aí vai acionar o sistema da serra ali Esticando a correia Essa máquina que eu tô fazendo aqui Ela é pra cortar a tora de no máximo Dois metros e meio Três metros Nem três metros ela não vai cortar Dois metros e meio Porque o trilho tem três metros, né Então isso aqui é uma máquina O cara pediu com um trilho menor Mas aí a forma de esticar aqui Tá vendo, ó Ele tem esse esticador aqui Que empurra esse conjunto aqui pra cá, ó Esse esticador aqui Empurra esse conjunto pra cá E faz com que a serra Venha pra trás aqui, ó E tem esse esticador aqui Que faz o processo contrário Ele... Quando eu aperto aqui Ele joga a serra pra frente Entendeu? Então é isso aí, ó A máquina tá Praticamente Praticamente pronta Falta só alguns detalhes Pra poder concluir Beleza? Aí se alguém tiver alguma dúvida aí E quiser Aqui explica algum detalhe aí É só falar Só comentar aí Que a gente vai se entendendo devagar Valeu? Se você gostou do vídeo Deixa seu joinha Faça seu comentário Se não tá inscrito no canal Inscreva-se no canal E vamos que vamos Até o próximo vídeo Valeu? Fui! Tchau!